Música São 8 horas e 23 minutos e hoje o dia amanheceu com sol entre nuvens em praticamente todo o estado. Vamos ver como é que está o tempo ao vivo agora em Florianópolis? Na tela para você imagens da capital de todos os catarinenses, sol entre nuvens é a condição de momento, temperatura de 18 graus. Agora Itajaí, litoral norte do estado, também com sol entre nuvens, neste momento faz 18 graus em Itajaí. Conforme o dia passa, o tempo começa a mudar mais uma vez. Tem risco de pancadas de chuva e trovoadas, especialmente nessa região aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Aqui na faixa litorânea tem chance de chuvinha fraca por conta dos ventos úmidos que sopram em direção à costa. E as temperaturas ficam mais amenas. Vamos viajar pelo estado? Vamos lá, começamos pelo oeste catarinense com máxima de 29 graus em São Miguel do Oeste e de 26 na cidade de Xancherê. Agora o Planalto Norte e o Norte catarinense com máxima de 20 graus em Mafra e de 23 na cidade de Joinville. Agora o Vale e o litoral norte em Rio do Sul, máxima de 21 graus e em Itajaí os termômetros não passam de 23 graus. Na Grande Florianópolis, Palhoça e Tijucas com máximas de 23 graus e na capital máxima de 25. No sul de Santa Catarina os termômetros avançam até 22 graus em Tubarão e 24 em Cristiúma e Araranguá. Fechamos com a Serra Catarinense, onde as máximas serão de 17 graus em São Joaquim e Lages e 20 graus em Curitibanos. Amanhã o destaque vai para a chuva forte, que pode trazer até trovoadas, ventania e até granizo. Mas os detalhes eu conto para você amanhã aqui na Central do Tempo do SCenuar.